pra sair das contas, simples também ai pra derrota tem uma caminhada muito longa tem até a mita com a caminhada até tenta tri tenta tri caixa gorda meio morreu matou um, liga, liga Não foi um sucesso Flashball made Porra, velho, olha o tempo que tu saiu Você tá brincando, né? Já tá lenda, já, mano Já tá lenda? O tempo que você saiu, porra, filho Eu tô no top aqui, ó Não vem de novo, não vem de novo, não vem de novo Eu tô cego Sai, liga, cara Liga, cara Esse moleque é muito burro Flashball A missão foi um sucesso Fire in the hole Flashball Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole A missão foi um sucesso Fire in the hole Fire in the hole A missão foi um sucesso Fire in the hole É B-side. Porta 1, porta 1. Vencemos! Fire in the hell! Fire in the hell! Vencemos! O leão tá de uma e três velho Ai seu puto! Live todo dia! Twitch TV barra paus em nove Esquece! Estourado! Conseguindo! Esses são nossos inimigos? Sério? Pega C4 aí Fica aí, Joel! Fica aí pra ela não Eu fiquei droga Fica aí pra ela não Fire in the hell! Fire in the hell! Opa Ficou em bolha, ficou, fiquei beitando cara Eu vou levar o dinheiro pra minha mãe ali Vou levar o dinheiro pra minha mãe ali Fica aí pra ela não Fire in the hell! Fire in the hell! Caralho, agora que eu tomei! Mas foi um bom mano Afundou, afundou na carneira Pode trocar com ele, afundou Flash Bomb! A missão falhou! Global Risk venceu! Caralho! Caralho, não dá não cara! Não dá cara! Caralho, não dá cara! Caralho, não dá não cara! Não dá cara! Tem hotel ou não tem? Tem! Tem um bombe cara! A missão foi um sucesso! Poneca, poneca! Poneca, poneca! 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 Não dá cara! Poneca! Poneca, poneca! Adoro! Trabalho um extra igual a mais dinheiro! Não dá cara direction! Nnnnnnnnn! ele morreu ele se matou meio de 4 aqui cara ele morreu pro cara então é melhor mirar a marca fechada mano sei lá, marca fixa fechada meio de novo meio de 2 já 2 cindadeira 2 cindadeira tá rachando não, tá lá no carnê tá os 3 aqui tá os 3 aqui tá os 3 aqui tá os 3 aqui tá é arma, então um monte que não é coisa de novo gold cadê cadô 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 flag process, ine, entrou entrou um 中 E aí, 40, 40 grade 1, 40 grade 1, vamos ver agora, 40 grade ainda e tá olhando base, 30 e 1, maravilhosa essa arma dele aí. Falhamos! Nossa, como você pegou esse elo tão alto? Pô, meu querido, é claro que foi com ela o job do pãozinho, dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu, yuppie! Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também, acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Flash Bomb! Fire in the hoe! Fire in the hoe! Smoking Grenade! Tem um no ar, tem um no ar, mano, ensina o bomb, ensina o bomb, você viu? Tem um ponte. Smoking Grenade! A missão foi um sucesso! Sucesso! Ai, ai! Smoking Grenade! Ai, ai! Flash Bomb! Oh, God! What the hell? Dois casa B, dois casa B! Dois casa B! Dois casa B! Dois casa B! Dois uma vez! com preparedness! Flash Bomb! Affundu A esse! Uh? I'm gonna go iz. Tá dentro do ar Aqui é a fundo do ar Um, dois, mais um, mais um mei correndo Mais um mei correndo, mais um mei Só jogo com a empresa, ótimo Mas por mais de Deus Mano, a porra do meu mouse tá muito estranho E aí, amigo Tá afundo sua porra aí, hein Vencemos! O Global Risk venceu! Fire in the hole! Double kill! Smoking grenade! Flash bomb! E aí, 60 abaixo de torre, 60 abaixo de torre Não sei lá eu, velho Nem sempre que 4 de UPS Só 4 de centros Aí de novo Vai pra ele Flash bomb! Flash bomb! Fire in the hole! Tô muito cego, mano Tem um deno do ar aqui, cara Tem dois deno do ar Fire in the hole! Passa ninguém até, mano Passa ninguém até, mano Comi, comi, comi Comi, comi Tem um deno do B já Tem um deno do B já Flash bomb! Flash bomb! Flash bomb! Tem um bomb! Dois, dois, dois! Tem dois aí, cara Flash bomb! 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 Ah, mano Que show! Ah, mano Ah, mano Não tem um deno do B já Não tem um deno do B já Não tem um deno do B já Ele fica Dona do B já Isso tudo Eu będę Batei o AI já, cara, o AI tá livre, o AI tá livre Base, base em um, base em um Base em um correu, 99 base Tá ali no fundo de alguém aí, né Que isso, cara Ah, mano Mano, eu tô cuidando de mim Porra, as caras estão dando bomb aqui, cara Meu Deus do céu, mano A missão foi um sucesso Porra de partida é essa, mano Tem todos os bonecos de VP Até aquelas xingling que saiu do jogo Até já as belas Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole A missão foi um A, cara Fire in the hole Montei um A Fire in the hole FIER IN THE HOLE Double Q FIER IN THE HOLE Rampa, rampa ruchada Caralho mano, os caras Tô na rampa, tô na rampa aí ó Já passou bug já mano Ah cara, que que é isso? Tá dando ar? Pra que velho, kit velho, caralho? Vencemos O Global Risk venceu Não tem mais nenhum kit passante cara Ou ele espera o kit da WC Ah, muito fácil Falcon Grenade Falcon Grenade É o LX, você pode esperar o kit que tá pra vir mano Que é M4 e copy Ah, isso teria duas copy vips Mas como é pré-venda, daria pra você comprar tipo várias copies pesadas Sem nem precisar comprar a opção A M4 e copy vips FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE O cara tá dando tiro sem me ver mano É essa porra cara Não passou nada dentro do avião Tem um Bastyr Tá só no agora Tem um Vem para caçar a C4 aí pro avião Não, pra ver se a C4 aqui A CIDADE NO BRASIL A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu!